É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi sua mané Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Ó, ó, ó Olha só que eu vou no sapatinho Eu vou batalhar contra a Rona Montana Em plena Bendoim Ah, Halloween, eu me golei Mas você tá ligado, meu mano Eu vou rimar metinha, seu sensei Conta-se sua rima, o meu verso é crioula E aquele vídeo tu falando que chupava rola Ele tá ligado de catapulhão Por isso que eu vejo a gente que chupava rola Eles se morreram a mão sem pederastia Porque até que eu saia, eu não faço gostei de lia O Brasil é doido, me sente, você tá ligada Você vai falar que é pederastia, eu vou te matar na levada Você tá ligado, me respeita porque eu sou mulher Tu não faz cosplay de mim, você chupa porque você quer Você tá ligado, mas você é doido Então vem com conteúdo, por favor, demanda a tua rima Porra, tá de sacanagem, nada a ver o que cê falou Tá mulher doido, eu vou rimando aqui Vem caô, no freestyle eu sou ditador E você faz meria com o almirante Cipando a porra do avô Aí você perde sua dignidade Por isso que você não fala a verdade Cê tá ligado que eu vou mandar meu filho Você paga dez pontos pra ser comido pelo travesti Ah, porra nenhuma se acostuma Tá ligado, eu vou chegando, mano, na moral não é nada Eu vou chegando tranquilo nessa levada Pelo que só rima, mano, sabe que é tudo decorada Foda-se se minha rima é decorada Muito mais decorado do que minha rima vai ser eu batendo na tua cara Sabe por que isso daqui que é improvisação Enquanto você só tá dando papo de vacilão Se eu falo que batia na minha cara é mentira Meu mano sabe que eu sigo rimando a rima tira Aê, eu falo pra ti, eu que batia na tua cara Porque meu gozo, mano, saiu azul Ah, saiu azul Então pega esse gozo e enfia no teu cu Sabe por que? Você é o detento Mas é você que conta o tranca Ah, não vou pegar e enfia no meu cu Eu como você de buzão, meu mano, até bagulho O bagulho é todo, meu mano, cê tá ligado Cê é pederacia, mano, isso não é improvisado Ah, comer, 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 nem uma porra Você não consegue satisfazer nenhuma cachorra Sabe por que? Porque tu é vacilão Então agora aqui a tua cara vai puxando Bagulho é todo e eu vou me proceder Eu não satisfaço nenhuma cachorra É fácil de satisfazer Aê, só pra você entender menor Eu vou chegar no freestyle Tu cheira rolo e cheira pó Ah, eu recheiro o rolo e cheiro o pós Meu proceder com a mina Me fazendo goza Me faz melhor do que você Sabe por que? Eu já vou proceder até a mina Com o dedo transa melhor do que você Sem o que falar Você quer arrumar o bicho Eu falei que você aí chegar Mas chega lá Toma Eu roubo uma palhinha A mina fez a pro dedo Eu boto E meu bala Só pinceta Sem camisinha Me voa É foda, tá ligado? Não, mano Hoje eu vou falar nada a respeito do que aconteceu aqui, tá ligado? Mano Independente Independente Tem que fazer sua parte Tem que fazer sua parte, tá ligado? Vou voltar na batalha E vou decidir um bagulho aqui Barulho quem gostou da rima do freestyle É o MC Berê Barulho quem gostou do rima do freestyle É o MC MC Linha MC Berê Terceiro 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 Você levanta a mão, MC Berê Caralho quem ganhou terceiro Um minuto e meio É o MC Berê Linha É o MC Berê Olha 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 Eu começo Então você tá com medo Então significa que essa pista que dos a tem mais tiro Não vai me levantar Eu vou começar a dormir Se ligar no foto Eu vou chegar na cidade É o MC Berê O que eu faço, com meu Deus, o que eu fico, você nem faz metade O que eu faço, me chamo de ação? Se liga na sessão, meu irmão O Brasil é todo, tá ligado, agora a outra, tá tomando Tá ligado e eu falo pra tu Você fez a viagem pra dar pro negócio da África do Sul Ah, negócio da África do Sul, você é brasileiro Por isso que eu chego aqui e fritaleiro Tá vendo? Como você vai tomar no cu, você não me satisfaz, tem que falar Ah, tá bonitão, esqueci, eu tô te falando Você deu sim pra mim, escutando o Havaiano Uma vila do outro no centro, você entende Tá ligado, mano, no verso você se rende Ah, eu tava escutando o Havaiano Mas na verdade era você que na rua eu tava quicando Porque você é uma broxa Você tá ligado, cara, bate na roça Ah, eu falei de Havaiano Eu vou no seu partido Você deu pra mim, quicando e eu te amo brinde Uma vila do outro e tudo que eu te falo Eu vou te humilhar rimando aqui em São Gonçalo Ah, você tá ligado Eu vou mandar meu criança quicando Porque eu tinha o pinto, não tava conseguindo fingir Você entendeu? Porque você tem o pinto pequeno Você tá ligado, agora que você ficou brincando Barulho que eu gostei Barulho que eu gostei Barulho que eu gostei, barulho que eu gostei 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 Pode levantar a mão, Mr. Bené, por favor Vou dar uma analisada